Ó o sonseiro aqui com nós, ó. E aí, Pietro, já acordou quantos hoje já? Hã? Não, aí já tá mentindo já. Cinco? Já pegou o peixão? Já acredita que ele cortou cinco? Nem eu, João. Ó outro, ó outro. Não, não, Rafa, deixa eu ver essa daí, Rafa. Não, eu tenho que aprovar isso aí, Rafa. Calma aí, calma aí, Rafa. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Não, eu tenho... Eu tenho que aprovar isso aí, Rafa. Se ela não tiver esticada, ela vai ficar batendo palma no alto. Não, mas essa daí tá monstra, fi, ó. O bagulho tá como? Rapaziada, é o seguinte, o Rafael tá com essa sputini que braba aí, mano, ó. Pesada. O bagulho que como, ó. E é bagaceira essa daqui mesmo, rapaziada. Sobe fácil, sobe fácil. E ele vai tá subindo aí, mano, ó. Tá liso, diabo. Subir liso não tá não, hein, eu, cansado. Ô, gente, pega um pouquinho aqui, só pra pôr aqui, ó. A fita não tá aqui, tá lá dentro, ó. Aí, eu preciso só comer linha, sair fora. E é isso, rapaziada, ó. E aí, Júnior, vai me dar um tecinho, né, Júnior? Eu vou, dá muito tecinho pra vocês. E aí, Júnior, vai me dar um tec desse daqui. Claro, dá dez tecinho. E aí, Júnior, vamos fechar lá? Vamos lá, vamos fechar. Olá, olá, rapaziada, ó. Olá, olá, rapaziada. O Petro já vai na captura do outro cansado ali, ó. Esqueça tudo, não é que foi lá dos capexão. Então, ó, se você é novo, mano... Mano, esse flecha tá ligado, mano. Se você é novo, já se inscreve. Deixa muito like aí, rapaziada. Vamos ver se os caras vão cortar, mano. Bagaceira. Você só vai. A fita tá lá dentro. Vou pegar lá pra cima, mano. E é isso, já a gente volta, rapaziada. Aí, rapaziada, ó. Petro já tá querendo laçar, mano, ó. Mano, dá raiva do Rogério, mano. Mano, na moral, dá vontade de ir lá e estourar a linha dele, mano. Mano, o cara é muito choca, velho. Nossa, eu vou cortar ele aqui na mão. Corta, corta, corta. Oxe, eu peixei aqui do jeitinho. Vai, 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 petro. Arrasta na mão aí, arrasta na mão. Ele matou, o Pipinha. Oitou. Oi. Vamos. Vamos. Tem o Durex aí, Júlio? Tenho. Tá, onde o Durex, ô? Pra gravar não, Júlio. E aí, Biel? Ó, dá um tag de sarabela doendo aí. Cadê o relo, Petro? Cadê, cadê? Bagaceira. É o Rogério aqui, ó. Pra gravar não. E aí, Rogério, vai. Pô, Rogério, eu quero tomar doidinho pra tomar relo, Júlio. Manda a busca, Rogério! Mano, o cara tá ali da rua, mano. É um choca, mano. Ufa. Ah, é, né? Já eu vou lá, Júlio, terminar aqui. Ele tá lá, Rogério, Rogério. Ó, esputinha aqui do rapaz, ó. Ah, você tá laçando com o Rogério, Júlio. O cara choca, mano. Ah, mano. Ó, Júlio, eu li choca, Júlio. Hoje é dia de bagaçar, cortar. Vai cortar quem, hein, louco? Ah, mano, eu vou lá estourar a linha do Rogerinho, Dica. Não dá, não, viado. Mano, o cara é o mais choca daqui, louco. Vai, Rogério. Vai, Júlio. Eu sei que você tem lá, tá lá, Júlio. Vai, Rogério! Achou? Olha o meu pipa, seu senhor. Ô, mano, um ano. Ele vai cortar. Mano, se o Pets cortar ainda, mano, eu vou lá zoar ele tanto, mano. Não pegou a linha, não, se for na rabiola. Só na rabiola só puxa, Pets. Tem chileno ali, Pets? Na rabiola? Não. Traz o dele aqui, mete um trancão na linha dele. Cara, demora isso tudo pra lá. Deixa eu puxar tudo, Pets. Meu Deus do céu. Eu tô assim, já sai lá. Puxar tudo ali, rapaz. Vai chegar na chilena, Júlio. Vai, 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 Pets. Vai, Pets, vai, Pets, vai, Pets. Som, 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 som. Vai, som, som. Emboloteira, rapazes. Os caras fazem emboloteira, mano. Tudo isso pra sair, mano. E o Pets perdeu o dele. Aí não dá não, rapazes. Aí não dá não, rapazes. Aí não tem condição não, mano. Olha o Max. Cara, descarrega aí, Pets. Cadê o seu... Demorou, vou encostar lá daqui a pouco. Vem, Rogério. Vem, Max, vamos. Vem, Rogério. Agora vai, rapazes, agora vai. Eu acho que nem é ele que tá laçando, ó. Ele deve ser o Jefinho. É, sim. O Rogério não laça assim, ó. O Rogério não manda, mano. Não manda mesmo não, pô. É mesmo, Rogério não manda a busca. Não, mano. Eu não tenho paciência não, mas de verdade. O Rogério não puxa. Já dá a hora de ver o Rogério lá. Sando que demora três anos já pra ir. Tchau, Pets. Aí corta aí, Pets. Pra moça, eu vou ir lá zoar ele tanto, rapaziada. Eles já chegaram, ele vai dar desculpa. Ele enrolou. Odei! Ah. Vai gravar não? Vou gravar, vou gravar, relaxante. Me arruma a rabiola aí. Você pegou a rabiola aqui, Dica? Oxe, vem pegar, louco. Ali, Pets, com o Juro ali. Olha lá, tudo dele. Como é que tá? Olha lá, rapaziada. Manda a busca, Rogério! Ah, mano. Não dá não, rapaziada. Ele vai laçar lá embaixo, mano. Do que laçar com o Pets aqui do lado, mano. Desanima, mano. O cara, o cara vinha aqui. E, pô, você é louco, mano. Manda a busca! Manda a busca, Rogério! Para de gritar, mano. Pensei doido, mano. Não, mano, rapaziada. Não vou dar mais pipa para o Rogério. O moleque não laça, mano. Não faz nada, velho. Só fica com o pipa parado, mano. Mago e zoado da preuda, mano. Ah, mano. Você é louco. Vou esperar ver se o Pets laça com alguém aí, então, mano. Aí, rapaziada. O Pets já tá indo na captura ali, ó. Jogou. Jogou. Tá na linha. Eita, eita, Pets. Ai, saiu da linha, rapaziada. O senhor voltou, Pets. O senhor voltou. Boa, Pets. Tô confiando, hein, mano. Ixi, mano. Deca cortou, mano. Deca cortou. Cadê o seu? Tá no alto, Rafael? Ó, a esputinha aqui do Rafael tá no alto, mano. Esqueça tudo. E, ó lá, o Deca já vai no outro, ó. Ó, o Deca já vai no outro, rapaziada, ó. Sem desenrolo, ó. Ó, Júlio, caramba. Ó lá, ó lá, ó lá, rapaziada, ó. Vamos ver se ele vai cortar mais um. Se ele vai cortar mais um, rapaziada, ó. Nem teve o Jogelo do Rogério. É a esputinha aqui, bagacinha, ó. Rafael chocando, mano. É, nem teve o Jogelo do Rogério, porque o Rogério fica chocando. Cortou, cortou mais um Deca, rapaziada. Tá, pelo bichão, tá bom, hein, mano. É o seguinte, vou ver aqui o que nós faz agora, rapaziada. Ó lá, zoando lá, rapaziada, ó. Rapaziada, Deca só passando o Pets, mano. Não, é, Júlio. Não, o que você tem a dizer aí, Pets? O que você tem a dizer aí, Pets? Não, não pode ser nada, eu achei rápido, mas comei ela, tá bom. Tá queijou demais. Outra hora você corta, outra hora você... Tá pistola aí, rapaziada, mano. Mas tá suave, Jão. Não, acontece, Jão, acontece. Acontece, acontece. Acabou sua chilena toda? Olha a chilena aí, rapaz. Não, mas só tem um tequinho, Jão. E o tequinho que eu te dei ontem? Relaxa, relaxa, relaxa. Ele ainda tem tubinho, né? É, ele tem tubinho lá. Não, acabou. Acabou, hein? Não, não, não. Acabou, hein? Então tá, né, rapaziada? Não, não tô pedindo. É, o cara tá com chilena aí, Jão. É só um tequinho. Só um tequinho, meu irmão. E é isso, rapaziada. Pra quem não sabe, meu Insta é esse aqui, mano. Ó, Junior STY STY underline underline, mano. Ó, aqui, ó, você tá seguindo já o calma, tá ligado? Você vai vir aqui, ó. Vai estar verdinho pra vocês assim, ó. Verdinho não, azul, na verdade. Aperta aqui, ó. Seguiu, ó. Já era, rapaziada. Já vai estar seguindo eu lá. Pode mandar mensagem lá que eu vou estar respondendo geral, mano, ó. Junior STY underline underline. Eu posto vários bagulhos aqui, ó. Pra baixo aqui tem foto, tem tudo aqui, rapaziada. Então, ó, vai lá. Segue no Insta lá e dá ali. Rapaziada, ó, é o seguinte. Vou estar ficando por aqui, mano. Deixa muito like aí, se inscreve. Ativa o sininho pra fortalecer. Segue eu no Insta lá, rapaziada. E é nóis, mano. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Tchau.